Você vai naquele restaurante que você gosta daquela sopa ou você gosta daquela batatinha frita, você fica viciado nela, na realidade você não está viciado na batatinha frita, você está viciado no monossódio glutamato que está sendo colocado na batatinha frita, que vai lesar sobremaneira a sua microbiota intestinal, vai ser absorvido, vai para o seu cérebro, é uma excitotoxina e se o seu filho come aquela batatinha frita com certa frequência, ele começa a ter problema na escola, ele começa a ter déficit de atenção, ele começa a ter hiperatividade pela alimentação. Não adianta eu ficar dando para ele ritalina, a solução não está na ritalina, a ritalina é um remédio que vai remediar.